E aí Não Tá, tá gritado, tá com um de vida Ele não healou ele Mataram, mataram, deu da pedra lá, vou marcar ele Mas se p***, tá me enxergueu mano Bancou o caramelo que eu posso aguardar lá dentro minha Rambo Bancou o caramelo que eu posso aguardar lá dentro minha Rambo Bancou o caramelo que eu posso aguardar lá dentro minha Rambo Bancou o caramelo que eu posso aguardar lá dentro minha Rambo Bancou o caramelo que eu posso aguardar lá dentro minha Rambo Bancou o caramelo que eu posso aguardar lá dentro minha Rambo Bancou o caramelo que eu posso aguardar lá dentro minha Rambo Bancou o caramelo que eu posso aguardar lá dentro minha Rambo Puxando tudo isso, mano, e dois, um Te acerto da janela aqui nesse rumo Mestam, fucking mastam Tem gente que vai apertar sua mão E no mesmo tempo deseja sua morte Yeah, fico perto, yeah, mano Fico perto, mano Você é um off-sert, yeah, cuida a sua mão Não, você é um off-sert, yeah Nem preciso de estrada Não se alerta, yeah Nem fingir que é meu, boy Não, não lembra Com banco caramelo que eu posso aguardar lá dentro minha Rambam Mãe modelo do lado fumando comigo, vento nesse cramba Cê tá todo errado, meu mano, minha gangue já tá só te vendo Desculpa se eu chego atirando, eu tô rindo e veneno na Rambam Cumpando o caramelo que eu posso aguardar lá dentro minha Rambam Mãe modelo do lado fumando comigo, vento nesse cramba Cê tá todo errado, meu mano, minha gangue já tá só te vendo Desculpa se eu chego atirando, eu tô rindo e veneno na Rambam Mente segurança, adeus, uma clock, vent, link, let it go Já ligue o completo, eu penso dentro de um truck Eu quero tempo, você voa me slide, yeah Cê tá todo errado, desculpa se eu sou a street Se eu chego atirando, eu tô rindo e veneno na Rambam Eu gosto do meu chão, carrega seu clima, carrega sua fé, yeah Pra minha frente vira rosa, onde me marro do meu level Tente sua mente em slow Cê nunca me pensa no topo de um flat, yeah Chega que te impressionou, yeah Minha meta é comprar uma Lambam Com banco caramelo que eu posso aguardar lá dentro minha Rambam Mãe modelo do lado fumando comigo, vento nesse cramba Cê tá todo errado, meu mano, minha gangue já tá só te vendo Desculpa se eu chego atirando, eu tô rindo e veneno na Rambam Com banco caramelo que eu posso aguardar lá dentro minha Rambam Ih, não, 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 não. Onde, onde? Mano, pera da coisa, pera! Flush! Microphone activated! Microphone muted!